Ele tá atacando. Meu Deus, olha o homem sapo ali. Ele não tá vendo a gente não, ó. Ali, Paulo. Viu, viu, viu. Voltou, voltou, voltou de novo. Oi, pessoal. Hoje a gente vai na segunda caçada Pokémon. E tá de novo. E também, hoje a lua mingou. Em lua mingou, a gente e os amugos são mais ágeis. Em lua cheia, eles são mais fortes. Já sei, são aqueles amugos que são mais ágeis. Sim, sim. São eles, são eles. Ah, em lua nova, a gente não deve nem sair da rua, porque eles são invisíveis. Mas vamos lá, ó. Toma muito cuidado, tá preparado, né? Tô preparado. Então bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Bora, Luque, bora, pra ajudar a gente, Luque. Precisamos usar uma... Ali, 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 ali. Raquete. Lembra da raquete que a gente pegou o Uga Uga? Que invadiu a nossa casa? Ah, sim, até quebrou. Isso! De novo, de novo, quebrou. Ele tá caindo para aqui, ele tá caindo fora. Que fessura! Ah! Só que eu errei! Toma! Ele tá interessado. Onde é a Donha? A Donha tem... Não, essa aqui é a Donha. Ela pode servir. A Donha tem aqui. Mas essa aqui é a Donha. Essa aqui tá toda... Essa aqui que é a Donha. Essa aqui é a Donheta. Essa aqui é a Fonha. A Donheta, ela tem arma sonora, ó. Cadê? Mas isso não funciona. Os amogos minguantes... Não... Não sou afetado por isso. Ah! Eles são tão ágeis. Que a gente não vai conseguir acertar eles. A gente não tem certa habilidade. É... E deve ser assim. A gente vai fazer assim e ele já tá aqui nas nossas costas, pulando aqui, agarrando aqui. Mas a nossa missão é caçar Pokémon, né? Não podemos nos distrair com amor. Mas a gente... A gente se encontrar, a gente vai sair correndo. Então vamos embora. Vamos. Bora, Luque. Já tem dois Pokémon aqui, só que a gente não vai capturar. Tem uma Ratatá e... Um beijo aqui. Vai, 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 vai. Tu já capturou, Toguinho? Eu não vou capturar porque é perda de tempo. Lembram que no último episódio era uma Eevee que tava comigo? Lembro. Agora já evoluiu pra Vaporium. Vaporium, já? Sim. Assim tão rápido? Sim. Quer dizer, tão rápido não, né? Tem um pouquinho de tempo. É. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Bora, Luque. Só que eu queria que evoluísse pra Umbro. Só que eu tinha esquecido que tinha que ser de noite. Mas tá de noite. É, mas não tem doce de... Meu Deus, que barulho é esse? Que isso? Ah, roubou. Bora, bora, bora. Bora, bora. Olha só qual ganhou a missão. Pura Estelar, Pokébola, XP e um Pokémon apareceu. Vamos ver nele. Só uma só? Não. Já deixou ele caído. Pronto. Não, é que ele... Não deixou ele caído, ele só atacou. É que ele é tipo uma armadilha. É que ele é um presente. Tá, eu vou receber, já, já. Para que ele se liberte agora, porque eu tenho que jogar três bolas curvas seguidas. Não, capturou. Podia ser Shiny. Foi perda. Nesses dias que a gente ficou sem jogar, meus Pokémon já estão bem mais fortes. Já? Tão fortes assim? Já. Vamos montar aqui o recruta da equipe Rocket. Só a gente ficar clicando. O Heracross vai montar rapidinho. Não, o Heracross vai montar o Heracross rapidinho. É, rapidinho. Não pediu não, né? Tem que tomar cuidado com a vida do Heracross, senão ele vai morrer. Agora a gente usa o especial para não morrer. É da onde aqui? É assim o especial? É, a gente tem que ir, ó, fazer as coisas aqui, ó. Aí já matou o Hipopotas. Agora o Camerupte. A gente já troca para o Machamp. De pedra a gente vem aqui. Boa. Ótimo. Invasão. Excelente. E matou. Agora, vamos indo. Não, peraí, tem... Quem saiu de quatro braços? Eu lembro, eu não lembro o nome dele. É o Machamp. É o Machamp. Você venceu. Por esse lá, componente misterioso e o Pokémon assombroso. Qual será? Um Geodude. Geodude. Eu vou dar uma fruta frango. Ah, esse Pokémon era do Brock, né? É, era do Brock. Ih, errei. Espera, espera aí. Vim para o centro. Acho que foi. E você, Toquinho, está capturando alguma aí? Não, até agora não estou acontecendo. Agora a gente vai fazer um negócio que eu queria fazer há muito tempo, que é escanear a Oca. Escanear essa Oca gigante aí? O que foi, Toquinho? O que aconteceu? Está dando bug aí, Toquinho? Então, pessoal, vamos escanear aqui a Oca. A gente consegue escanear a Poké Parada. Ah, tem que se mover ao redor da Poké Parada. Vamos nos mover ao redor dela. Conseguiu? Conseguiu aí, Toquinho? Sim. Tem que agora fazer o offload. O que é aquilo ali em cima da Oca? Meu Deus. Corre, estou aqui. Corre, estou aqui. Paulinho, está tudo muito estranho, hein? É, eu ganhei. Será que é código Morse? Light. Light. O que é isso? Olha só. A gente tem duas alternativas. Oca que parado, ser comido provavelmente ou morrer. E a segunda, né? Qual você prefere, Toquinho? Tchau. Paulinho, você está concentrado aí? Tem algum Pokémon aí? Não. Não importa para onde a gente vá. Tem um ali e tem mais um ali. A gente deveria correr em vez de ficar aqui parado. Papai, o que que foi ali? Ah, não. Paulinho foi embora. Toquinho, o que que é aquilo ali, Toquinho? Ali, 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 Toquinho. Toquinho voltou. O que que foi, Toquinho? Ali, Toquinho. Aquele coquinho ali é bonitinho. Aqui, esse coquinho aqui é bonitinho, ó. Todo mundo, o pessoal quer me pegar, mas vocês estão pegando coquinho ali. Tchau. Paulinho é corajoso. Está indo de encontro ao Light Head. Nossa, Paulinho, todos estão piscando aí. Aqui é o Homem Sapo, né? É, para lá são de domínio do Homem Sapo. O Homem Sapo é nele. Ah, dá para evoluir o Pidio, hein? Evoluir aqui. Não deveria ter feito isso, porque eu já tinha um Pidioto. Demora para evoluir. Evoluiu. Já tem de 300 Pidiotos, então. Eu já tenho dois. Capturou um aí, Toquinho, quem é? No Bull? É. Acho que não vai capturar. Capturou. Capturou de primeira, hein? Está ficando forte. Paulinho. O quê? Está nos seguindo, ó. Código Márcia. Agora código Márcia. Será que é? Ó. Agora é? Que legal, né? É. Lá também para onde a gente vai, de onde a gente veio também. Parece que o Light Head dominou tudo, hein? Sabe o que significa para lá para correr? Correr? É uma coisa que as pessoas fazem geralmente para essas horas. Eu não sei, não. É, nem eu. Lembra da história dos amogos ágeis? É a lua aqui. Hoje é a lua... Lua o quê? Lua nova? Minguante. Minguante. Eles são amogos minguantes pequenininhos. Ali atrás, ali, ó. Os olhinhos vermelhos ali. Passou para lá correndo. É, porque eles são pequenos. O Paulinho já está lá embaixo. Tchau, Taquim. Ele está fortão, hein? Vou ajudar meus amigos aqui. Ele está comendo muito. Para eles ajudarem na batalha para defender o ginásio. Pronto. Já estão com barriga cheia. Agora vamos. Eu não vou capturar muito Pokémon porque minha mochila está cheia. E também está aparecendo muito Pokémon inútil, que eu não vou usar. É. Não, na verdade, Aron. O Aron. Dá para pegar. Eu vou querer evoluir para o... Pra Agron. Outro. Ah. Vocês não sabem o que é que é isso. Vocês não sabem. Não fazem nenhuma ideia. Teve uma batalha insana aqui, ó. Ó, olha lá. Dos amogos ligeiros. Olha ali. Deixa eu preocupar com ele. Ele está ali. Ele vai pegar. Mas não esquece. Meu Deus. Olha ali o Homem Sapo ali. Ele não está vendo a gente não, ó. Olha ali, Paulinho. Viu, viu, viu. Ele foi embora. Voltou, voltou, voltou de novo. Voltou. Meu Deus. Calma, calma, calma. Fica parado que ele não vai te ver. Fica parado. Fica parado aí. Vai te ir embora. Para ali porque acho que aquele Homem Sapo ali é cego. Pronto, pronto. Foi embora. Já que ele foi embora. Ele está caçando Pokémon aí. Tchau, Taquim. Tão caçando o Homem Sapo. Polícia passou ali, hein. Tão caçando o Homem Sapo foragido. Olha o Paulinho que eu não conheci. Diferente aí. Nunca tinha visto esse. Ah, defendeu. Defendeu. Vai levar uma puta caixinha me dá. Seu judô se logo. Ô, meu filho. Defende o meu mundo. Vai mal para a saúde. Vai mal para a saúde. Vai mal para a saúde. Vai mal para a saúde, meu filho. Defender essas coisas aí. Como que eu estou errando? Pronto. Será que vai fugir? Não. Não fugiu. Aí está. Pegou. Qual o PC dele? Eu queria esse daqui. É o mesmo que o Paulinho pegou. É o robôzinho. É até. Baratinho. 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 Lembra desse campo aqui que apareceu o disco voador aqui quando a gente estava caçando dinossauros? Não. Não? Não. Olha o carro do Almodo. Ainda está lá. Já está lá, né. Parece que o motor está quente. Se tiver, tem que sair correndo. Bora ver. Não, deixa lá, né. Deixa quieto, deixa quieto. Vai que os Amogos mingões estão ali embaixo. É. Acho que o carro do Amogos está com essa capa aí porque ele não pode pegar sol. Deve ser carro vampiro. É carro vampiro. Mas ali está saindo, hein. Tem um lugarzinho ali que está sem. Eu acho que ele está por aqui, por perto, hein. Né, Toquinha? É, tem até um morcego ali. Olha lá, um morcegão. Viu, Saren? Ouviu? 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 Tem uma luz também com os canais ali, o Light Head. É, então. Aqui já é uma corrida mais longa, hein. Ali, o que que é isso aqui bonitinho aqui no chão? Ali. Viu? Tchau, 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 tchau. Passou um presságio lá embaixo. Bora, 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 bora. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não é que é um bar não. Acho que é gato preto ali. Outro presságio, presságio, Paulinho. O vaca, o vaca. Achamos o gato vaca ali. Mas cuidado, que ele pode atacar. Estou vendo os olhinhos vermelhos aqui, hein. Olha ele piscando ali. Piscando direto, ó. É cadraca, é cadraca. Será que é Amogos ou alguma coisa... Outro carro do Amogos. Mais um, hein. Olha lá, Paulinho, os olhinhos vermelhos. É a catraca. Ah, é a catraca, não é nada não. Um gatinho. Gatinho cinza. Ih, foi embora. É. Voltou. Olha lá, olha lá. Tá olhando pra gente. Lembra da lenda que dizia que numa moita gigante há uma colônia de Amogos. Lembra, Toquinho? Passa devagar, passa devagar. Olha, não fala nada, hein. Oh, não fala nada, hein. Mas dentro da casa é um ferro. Na rua. Oi, Barato. Tudo bem? Não é em casa. É, em casa é um terror, né. Em casa. Tá voando. Tá voando? Ih, foi embora, foi embora. Deixa ela embora. Paulinho tá tirando foto da Barato. Olha, Toquinho. Passou um monte de Amogos ali, Paulinho. Ligeiro, pai. O que foi? Não tá lá atrás. Ela tá aqui, ela tá atrás. Encorro, ela tá atrás. Encorro, ela tá atrás. Você viu mesmo? Quando eu fui um monte de TAC, eu tava com um monte de TAC. Ele tava... Ele tava... Eu tava com um Grifo mesmo, sabe? Sei. Pressageou o gatinho em cima do carro. É um gato preto, não é? Um gato preto? Não, é em cima do carro. O que você quer, né? Achamos uma Flerion. A gente achou uma Flerion. Você não pode deixar ela fugir. Só pra não deixar ela fugir, eu vou usar essa daqui. Pegou? Não, não foi. Deixa eu usar. Já sei, já sei. Essa daqui, ela não resiste. Essa daqui, ela não resiste. Essa, ela não resiste. Você não resistiu, hein? Será? Não resistiu. Eu disse... Vocês sabem onde a gente tá? Nossa, escutou barulho. É real, hein? Olha lá, olha lá, olha o morcegão, morcegão. Meu Deus. Acho que eles estão se reunindo pra atacar gente, hein? Não, eu não acho. Tem certeza? Bora evoluir aí, vamos ver o que vai virar. E evoluindo aí. Vamos ver como é evoluir. Pode evoluir por um bicho muito horrível, mas... É pura sorte. Vai ser íspio. Não, não. Agora tem duas aí, pra poder combinar o poder delas. Eu tenho um... Evaporem é uma flama. Essa daqui é mais forte, essa flama aqui, ó. Agora eu vejo esse. Ele tá atacando. Tá atacando, hein? Cuidado. Então, desculpa eu ter que fazer isso, mas... Temos que ir devagar, hein? Temos que ir devagar, corre, corre, corre pra cá. Run.